Oiê, olha que sobremesa diferente! Se eu falar pra vocês a cobertura do que que é, vocês não vão acreditar, mas eu não vou contar agora, hein? Vai ficar pro final que é uma surpresa, vai te surpreender! Super rápida, gostosa, vamos continuar a nossa série de receitas sem forno e sem fogão. Mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Uza Leonel e você tá aqui em casa comigo. Primeira coisa, olha a praticidade dessa receita. Isso daqui, gente, essa receita dá pra você fazer pro teu filhinho, com as suas netinhas, você sabe que eu tenho duas netinhas, né, gente? Então eu amo fazer com elas essas coisas e isso aqui não tem perigo, porque é super fácil. Então, olha só, vamos usar, ó, vamos usar bolo pronto! Olha aqui, vamos pegar esse bolinho agora e vamos fazer o quê? Destruir ele, gente, ó, destruir, ó, vocês vão fazer isso aqui. Olha só, que prático, hein, gente? Prático, prático, prático. Hã? Tudo destruído? Agora nós vamos fazer o recheio. Agora vamos fazer aqui a nossa cobertura. Vamos pôr pra cá. E o que que eu vou colocar agora? Leite condensado. Lembrando vocês que a receita completa tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem tudo lá direitinho, hein, gente? Então, ó, leite condensado. Creme de leite. E por último, limão. Vamos mexer pra engrossar agora. Parece que não vai dar certo, né, gente? Que não vai engrossar, mas engrossa. Acho demais isso aqui. Mexe bem. Acho que com fuê teria sido mais rápido aqui. Pronto, pronto, pronto. Agora vamos despejar aqui. Vamos colocar tudo aqui. E nós vamos levar pra geladeira. Vou deixar ali umas duas horas, pra hora que estiver firminho, a gente finalizar. Tem que esperar. Isso aqui tem que tá bem firme. Raspa tudo, hein, gente? Nada de deixar aqui na vasilha. Enquanto eu raspo aqui, se você ainda não é inscrito no canal, já desce e faz sua inscrição. Então, aproveita. Limpa pra ficar bonitinho. E vamos lá pra geladeira. Vamos lá? Já tirei da geladeira. Tá firminho. E eu falei que tinha o quê? Uma cobertura, um ingrediente diferente que vocês não vão acreditar qual vai ser a nossa cobertura. Ha, ha! Da Nete. Ó, da None. Quiser patrocinar, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ó. Fica a dica. Gente, da Nete. Dá pra acreditar? Não dá, né? Mas fica bom. Uma sugestão. Ai, Luiz, eu não quero da Nete. Faz uma ganache. Tá? É que aqui eu quis trazer uma coisa bem fácil mesmo, entendeu? Sem... Vapt vupt. Não tem desculpa. Combinado? Diferente, né? Mas fica bom, gente. Eu gosto de da Nete, gente. Eu gosto e gosto muito. Deixei outra aqui aberta já. E agora nós vamos cobrir com da Nete. Olha isso. É demais. Gente, eu acho o máximo isso aqui. O máximo. Vamos lá. Agora é cobrir tudo. Que doce, gente. Com da Nete tem gostinho do quê? De memória afetiva. Gostinho de infância. Da Nete fez parte da minha infância. Faz tempo, hein, gente? Nem tanto, hein? Nem tanto. Só 56 anos. Eu tenho. Pronto, pronto. E o que que faz com isso aqui? É óbvio, né, gente? Vou lamber essa colher, ó. É óbvio que eu não vou colocar lá e vou deixar esse potinho pra eu lamber tudo depois. Pra eu raspar tudo, ó. Muito bom. E o que que eu tenho aqui, gente? Chocolate. Eu peguei o meio amargo pra não ficar uma sobremesa tão doce. Ralei ele aqui no ralo grosso. E agora nós vamos finalizar a receita com ele, ó. Vamos pôr aqui pra ficar bonitinho. Põe a mão. Pra ficar em tudo. Vou virar agora, gente. Porque senão eu não consigo colocar aqui certinho. Tá aqui. Vamos virar. E agora nós vamos pra melhor parte. Vamos comer. Deixa eu pegar meu pratinho. Esqueci de pegar meu pratinho, gente. Vamos comer essa delícia. Geladinho. Tá bom demais. Agora cinco pratinhos. E vamos cortar. Hã? Puta que coisa boa. Vamos lá. Tem que pegar tudo que tá lá embaixo. Ah, vamos comer essa delícia agora. Fácil, né, gente? Dá pra imaginar uma coisa... Nada de fogo. Super molhadinha. Essa cobertura pra mim é um tchan. Mas antes de eu provar, se você ainda não é inscrito no canal, já desce, faz sua inscrição, deixa o like. Várias pessoas estão comentando que não estão recebendo a notificação do YouTube de receita. Fala, Wilson, por onde você andou? Gente, eu continuo aqui. É vocês que não têm vindo até mim. Por favor, né? Carca o dedo lá. Aí é só nas notificações. Combinado? Assim você vai ficar sempre vendo as minhas receitas. Tô postando até mais receita do que antes. E segue também nas redes sociais. Qualquer dúvida, gente, deixa aqui embaixo no comentário. Ah, Wilson, eu não entendi isso. Eu respondo vocês. Às vezes demora um pouquinho mais porque é difícil eu responder de bate-pronto. Mas eu procuro responder todo mundo, entendeu? Qualquer dúvida. No Instagram é mais fácil eu responder você mais rápido. No Instagram, lá eu consigo te responder com mais rapidez. Combinado? Então para de falar e vamos comer. Ai, que gostoso, hein? É que você tinha que estar aqui junto comigo comendo isso aqui. Essa delícia, gente. Nossa, é muito bom. O azedinho do limão. Nossa, gente, eu fiz bem azedo. Eu gosto. Eu coloquei meia xícara de limão. Se você não gosta tão azedo, coloca menos. Mas para mim, esse... Ó, salivando ainda, hein, gente? Esse contraste desse azedinho. Nossa, ficou perfeito. Ficou perfeito. Você acredita em mim? Não, né? Então faz. Faz e tira a prova real. Combinado? Faz isso. Ó, tô brincando, hein, gente? Beijo, beijo. Amo vocês. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Que eu vou continuar com essa delícia aqui. Hum! Tchau, tchau.